Sonho Bitcoin, trago hoje uma nova exchange que está abrindo e realizando um bom airdrop. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e sem enrolação, bora para o vídeo. Pessoal, a exchange que eu me referi é a Soulbit, beleza? Então, vou deixar para vocês o link bem fácil aqui na descrição do vídeo, o cadastro é bem simples, tá? E assim que vocês entrarem na página, vocês vão clicar aqui em cima em tokens grátis, beleza? Vocês vão cair exatamente nessa página aqui. E é aqui que é o bounty deles, o airdrop. Então, é muito fácil, né? Primeira missão, você é para seguir no Twitter. Então, você vai clicar no Twitter, vai carregar, você vem, segue eles, pode fechar a página. E aí, você vem para o formulário para preencher o que você fez, beleza? Então, você clica aqui embaixo, ele vai abrir o formulário aí. Aqui você coloca o e-mail que você fez o cadastro na Soulbit, beleza? O mesmo e-mail. Aqui você coloca o seu Twitter username com o Randall, né? Com o arroba aqui. E aqui você põe uma foto provando que você fez a inscrição e o retweet, né? Então, o retweet, pessoal, vou voltar lá novamente. É esse aqui, ó. É o primeiro link, você já cai aqui na página, ó. Beleza? Então, você vem, você clica aqui, beleza? E faz o retweet, ok? E aí, você vai ter que provar que você fez o retweet, beleza? Então, você procura ele aí, lá na sua área de trabalho do Twitter e tira uma foto, beleza? Joga no Pinting e depois você vem aqui no formulário, né? E clica aqui para carregar uma foto. E aí, ele vai subir aqui a página. E você vem e coloca aí a foto, beleza? E vem e submite. Muito fácil, muito simples. Então, essa foi a do Twitter. E você vai ter que fazer isso toda hora, tá? Então, no Telegram, você vem no Telegram, entra no Telegram deles. Beleza? E vai lá e põe a foto lá que você fez provando, beleza? Aí, depois, ó. Tem outro Telegram aí para você entrar, que é do parceiro. Beleza? Então, você faça isso em todos os seus formulários aí. Então, é muito fácil. Essa exchange é muito legal, descentralizada. Está com um projeto bem legal aí para os participantes, né? Que cada um deles que tiverem, no mínimo, mil tokens, terá o poder de voto aqui dentro da exchange, beleza? Para fazer alterações, para novidades, né? Votar sobre melhorias dentro da plataforma. Então, mais para frente, a gente vai ver o sucesso aqui dessa exchange, que o projeto delas é muito bom. Então, não vejo nenhuma exchange com um projeto parecido com esse até agora, né? Então, tudo que a gente quer é descentralização, tirar o poder do Estado e colocar o poder na mão das pessoas, né? A gente é libertário. Então, é isso, pessoal. Deixem seu like novamente. Se inscrevam no canal, se você não se inscreveu. Vou deixar para vocês links de grupos de airdrops no WhatsApp e no Telegram na descrição do vídeo. São grupos bem interessantes, tá? Esse airdrop aqui já foi postado no grupo. Então, os grupos têm aí uma pequena antecedência aos vídeos, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu! Tchau, tchau!